Perfil financeiro. O que é perfil financeiro? Então existem pessoas que têm prazer em gastar dinheiro e existem pessoas que têm prazer em guardar dinheiro. Isso é perfil financeiro. Nossa, Michael, eu pensei que todo mundo era igual, que todo mundo gosta de guardar dinheiro como eu e aqueles lá que gastam dinheiro estão todos errados. Não tem ninguém errado e ninguém certo. Isso é só o perfil financeiro. Ou outro lado da moeda. Nossa, Michael, eu pensei que todas as pessoas gostavam de gastar dinheiro. Gastar dinheiro é muito bom, muito gostoso. E eu pensei que todo mundo tinha que gastar o dinheiro. Não tem esse negócio de guardar. Guardar dinheiro pra quê? Esse povo que guarda dinheiro tá tudo errado. Vai com calma. Vai com calma que não é nem bem lá e nem bem cá. Nem bem norte e nem bem sul. A palavra é equilíbrio. Isso é uma coisa pessoal. Tem gente que tem prazer em acumular dinheiro. Isso não é investir. Isso é só guardar. Acumular riqueza. Aumentar o patrimônio. Isso é bom, é importante. Saber poupar é importante. E tem gente que tem prazer em gastar dinheiro. Então o cara que gasta dinheiro, ele nunca vai ter nada na vida? Não necessariamente. Se ele souber investir, se ele souber criar mais renda. E, ó, não sei se você sabe, claro, que gastar dinheiro demais, né? Se você ganha 10 e gasta 30, a conta não vai fechar. É óbvio, né? Mas não sei se você sabia, ó. Pra você que acha que o gastador tá errado, tá? Os gastadores de dinheiro tendem a saber criar mais renda do que os poupadores. Olha só. Não é uma regra também, tá? Mas a questão aqui, perfil financeiro, resumidamente, é que algumas pessoas gostam de gastar e algumas pessoas gostam de guardar. E qual que é o correto, Maicon? Nem bem uma coisa, nem bem outra. O que que é importante? Independente do seu... Então a gente já entendeu o que que é perfil financeiro, né? Que é ou gastar ou guardar. Independentemente do seu perfil financeiro, ou seja, se você gosta de gastar. Gastar é bom, gastar é gostoso, eu quero comprar um carro novo, quero reformar casa, quero comprar um iPhone do ano, quero comprar um iPhone 20, sei lá, quando ele sair, eu quero um óculos de 3 mil reais. Independente se você gosta de gastar ou se você gosta de guardar. Não, eu preciso poupar, eu preciso ter dinheiro, né? A segurança financeira pra mim se traduz em ter uma boa poupança, independente de você estar de um lado ou de outro. Se você não sabe investir, se você não dá o primeiro passo pra começar a investir, ou se você dá o passo errado, que fica mais difícil ainda de corrigir o curso do Rio, vamos dizer assim, você não vai ter sucesso financeiro, tá gente? Isso é muito sério, tanto de uma forma como de outra, tá? Independentemente de você gastar muito ou você poupar muito.